Música Chega aí morena, vem pra cá dançar Vem dançar morena, pode remexer Juntinho, coladinho, quero dançar com você Vem dançar morena, se achegue mais E brota no piseiro que o forró que é bom demais Vem dançar morena, pode remexer Juntinho, coladinho, quero dançar com você Vem dançar morena, se achegue mais Vem dançar morena, se achegue mais E brota no piseiro que o forró que é bom demais Vem pra todo mundo, pode chegar mais Se joga no piseiro que o forró tá bom demais Num doce balanço, você vai gostar Vem no arrasta pé, dois pra lá e dois pra cá Vem no miudinho, vem devagarinho Se abraça com meu corpo no forró bem gostosinho E nessa pegada até o sol raiar Seu corpo remexendo não vai mais querer parar Chega aí morena, vem pra cá dançar Vem dançar morena, pode remexer Juntinho, coladinho, quero dançar com você Vem dançar morena, se achegue mais E brota no piseiro que o forró que é bom demais Vem dançar morena, pode remexer Juntinho, coladinho, quero dançar com você Vem dançar morena, se achegue mais E brota no piseiro que o forró que é bom demais E brota no piseiro que o forró que é bom demais E brota no piseiro que o forró que é bom demais